Você deve selecionar essa imagem, perceba em informações da entidade, esse objeto é apenas uma imagem, não é um retângulo com uma textura. Quando você seleciona esse objeto com o botão direito do mouse, você pode desassociar. Clicando em desassociar, você agora transformou essa imagem em um retângulo com uma superfície e agora isto é uma textura. Vamos reproduzir um retângulo no tamanho do teclado. Acionando o retângulo, vou chegar bem perto e como ele tem os cantos arredondados, você vai começar esse retângulo mais ou menos aqui. Não precisa ser perfeito, vou dar um clique. Está ótimo, vou dar um segundo clique. Para arredondar os cantos, vamos utilizar o arco. Aciono o arco, o arco de dois pontos, e começo deste ponto. Quando eu chego até esse outro ponto e encontro uma cor magenta, eu posso dar dois cliques. Um, dois. Ele já limpa. A mesma coisa aqui embaixo. Vamos separar esse teclado. Eu vou selecionar essa superfície, acionar o mover e vou dar um clique no CTRL para copiar. Aparece o maisinho. Clico em qualquer ponto. Vou mexer o mouse até a lateral. Clico para finalizar a cópia. Agora, com o selecionar, eu posso criar um componente. Clicando duas vezes, botão direito do mouse, criar componente. Substituir está acionado, criar. Entro no componente, clicando duas vezes. Orbito. Pressionando a rodinha do mouse. E agora, empurrar, puxar. Se eu clico nessa superfície, percebo que as laterais vão receber a mesma cor da textura. Esta imagem, quando você desassociou, ela possui uma configuração. A textura projetada. Ela vai esticar as texturas das bordas deste objeto. Eu vou indicar para cima e editar o valor de um centímetro. Um, enter. Veja, quando eu seleciono a superfície de cima, apenas um clique, com o botão direito do mouse, esta textura está com a opção projetada. Se ela está habilitada, perfeito. Esta textura, na borda do teclado, ela foi esticada para as laterais. Permanece com a cor. Clico fora e saio do componente. Se você quiser aprender mais sobre o meu curso, o link está aqui embaixo na descrição.